Foi enterrada a idosa que morreu em uma explosão dentro de casa, em Varginha. Eu aciono agora o Rafael Silva, no sul de Minas. Rafa, já sabe como teria acontecido essa explosão? Pois é, Carol, a morte dessa idosa causou uma comoção muito grande. O corpo dela foi enterrado hoje. Segundo laudos preliminares, a explosão teria acontecido no momento em que o marido dela se preparava para fazer o café da manhã. Ele e o filho permanecem internados em estado grave. Novas imagens mostram a destruição que ficou o local. Vamos ver todos os detalhes na reportagem. Veja nas imagens como ficou a cadeira de rodas da dona Manuelina do Carmo, que tinha 98 anos e era acamada. O marido dela de 80 anos e o filho de 48 foram levados para a Santa Casa da Cidade. Durante o socorro, segundo o SAMU, o idoso teria relatado que tudo aconteceu quando ele acendeu o fogão para fazer café para a família. Durante o atendimento dele, os acertos curativos, ele pegou e relatou que tinha decidido fazer o café da manhã para todos e não acender o fogão, houve explosão então. Tudo foi destruído com a explosão. Dois botijões de gás foram retirados dos escombros. A principal suspeita é que tem ocorrido um vazamento. Duas casas próximas também foram atingidas.